Vamos falar com o Senhor agora, ó Deus vivo e santo, nós estamos aqui Senhor, porque entendemos o quanto precisamos do Senhor, finalizamos ontem o nosso 52 dias, que tempo incrível, poderoso, extraordinário, meu Deus que tempo de realidades meu Pai poderosas, e que assim, a glória do Senhor, o poder do Senhor se manifestou poderosamente, mas é como nós aprendemos, por melhor que aquele tempo foi, por melhor que esses 52 dias tenha sido, Ele acabou, agora nós precisamos continuar, Ele já ficou para trás, agora é o que estamos fazendo, é as decisões que estamos tomando, não vivemos, meu Deus, de glórias que aconteceram, mas sim, de glórias inéditas, dia após dia, porque aprendemos a viver o hoje, por melhor que tenha sido, ontem já passou, Ele não nos pertence mais, então agora é o hoje, é o dia que temos, e por isso que nós estamos aqui, terminamos ontem, mas hoje já temos a casa firme, essa já é a nossa quarta reunião, porque entendemos, não é o propósito que nos move, nós não vivemos de propósito, nós vivemos com propósito, é diferente, porque precisamos do Senhor todos os dias, e queremos mais, queremos ver a glória aumentando, queremos ver a graça sendo multiplicada, é por isso que eu peço Senhor, venha com poder e nos ajude, precisamos do Senhor, e a prova é que estamos aqui hoje, estamos nesse dia, daqui a pouco teremos o culto dos jovens, depois o relacionamento com Deus, depois os servos e discípulos, e aqui estamos nós, precisamos do Senhor, precisamos da Sua graça, da Sua glória, da Sua bênção, precisamos que a Tua mão esteja sobre nós, e eu peço que o Senhor, meu Deus nos ajude, em cada fase e etapa da nossa vida, porque agora entra o tempo mais difícil, que é o de estabelecer, nós conquistamos coisas nos 52 dias, vivemos coisas nos 52 dias, atingimos resultados nos 52 dias, mas agora precisamos estabelecer, e para isso eu peço a Sua ajuda, para isso eu peço a Sua bênção, para isso eu peço que o Senhor esteja conosco, em nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo nas Suas mãos, e crendo eu tomo posse de uma tarde incrível, de um dia extraordinário, que o Senhor continue fazendo coisas grandiosas, poderosas e extraordinárias por nosso intermédio, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, graças a Deus, está ligado às nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo, para a glória do meu Deus, amém? Você crê nisso? Sente-se por favor então... E eu quero falar isso, dar sequência nesse assunto, porque nós precisamos, principalmente falando do tema que é a nossa reunião nas quartas-feiras, que é a cura sentimental, para lidar com emoções, nós precisamos de bravura, para lidar com as emoções, com os sentimentos, nós precisamos, como a Bíblia diz, ser mais forte do que o homem forte, porque emoções, elas são fracas, você acha que as emoções são fracas? Não, elas controlam vidas, as emoções determinam destinos, as emoções, elas alteram uma realidade, as emoções, elas podem causar danos irreversíveis em famílias, em trabalho, enquanto você for guiado, conduzido, enquanto você for movido por elas, você está num lugar escorregadio, há muito tempo atrás, a bispa falou sobre isso, e ela continua falando, diga comigo, as emoções, são armas letais, então, se eu não me torno, como a Bíblia diz, o homem mais forte do que o homem forte, eu não consigo prevalecer, eu não consigo vencer, se eu não me torno mais valente do que o valente, é a emoção, são os sentimentos que determinarão, como eu vivo, o que eu faço, o meu estado nesse momento, como eu vejo a vida, como eu olho para as oportunidades, e uma das coisas que nós aprendemos no domingo, que nós falamos muito sobre essa bravura, sobre esse espírito furioso, é que quando nós conhecemos Jesus, quando nós decidimos segui-lo, quando você veio para o Senhor Jesus, você ouviu, que perseguições, injustiça, aflições, dias difíceis, eles chegariam, como chegam para qualquer pessoa, eu falava isso ainda no domingo às 18, que o dia mau, ele chega para todo mundo, da mesma maneira que um cristão tem dia mau, o ímpio tem dia mau, da mesma maneira que um funcionário tem dia mau, o empresário também tem dia mau, da mesma maneira que alguém que tem uma família, tem dias maus, da mesma forma, alguém que não conseguiu ter família também tem dias maus, o casado tem dias maus, a pessoa que engravidou, e ela gerou, ela tem dias maus, e a que está estéreo também tem dias maus, porquê? Porque os dias maus chegam para todo mundo, os dias maus chegam, então quando nós chegamos vivermos para Jesus, quando nós decidimos viver para Jesus, não foi crendo numa fantasia, não foi crendo num conto de fadas, ah, é que agora eu não terei mais aflições, é que agora eu não terei mais dificuldades, porquê? Porque dificuldade existe você estando em Deus ou não estando, problemas nós temos que lidar, você estando em Deus e não estando? Porque da mesma forma, nós vivemos num país, os cristãos e os não cristãos estão debaixo de um governo, por melhor que um governo seja, ou por pior que um governo seja, está todo mundo debaixo dele ali, então as decisões erradas de um governo afetam todo mundo, elas chegam para todo mundo, as decisões erradas e certas, elas vêm para todo mundo, o dia bom é um convite para a comemoração, o dia ruim é um chamado a reflexão, diga comigo, os dois, tem Deus, diga comigo, os dois, tem de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido, o dia bom é um convite para a comemoração, o dia ruim é um chamado para a reflexão, os dois vão ter em Deus um lugar devido, os dois, exatamente para quê? para que eu e você saiba que nada, nada está garantido, é as minhas decisões, é o que eu vou fazer ali, porque diante de uma notícia ruim, não é ela que vai determinar, é o que você vai fazer com aquela notícia ruim, como eu estou falando, uma decisão ruim do governo, que afeta tudo, que prejudica tudo, que vem como um problema para a sociedade, ela vem, a função dela é afetar todo mundo, a crise, ela chega para todo mundo, o preço do combustível já subiu quase 50 centavos o litro, foi para todo mundo, foi para todo mundo, por quê? Porque o dia mal chega, em nenhum momento foi nos apresentado que não teria dificuldades, em nenhum momento foi nos apresentado que seria um mar de rosas, em nenhum momento foi nos apresentado que as coisas fluiriam maravilhosamente bem, que tudo seria perfeito, mas é o que nós falamos no domingo, é o que eu quero falar com você hoje, Diga comigo, portanto, a palavra já me preparou para todos os ataques que eu possa enfrentar, porque uma coisa que os cristãos sempre tiveram, hoje o problema está na formação, mas uma coisa que você olha em toda a história, todos os cristãos tiveram algo em comum, Diga comigo, uma mentalidade preparada para a guerra, uma mentalidade preparada para os dias difíceis, qual que é o nosso maior problema hoje? É exatamente isso, nós não temos uma mente preparada para os dias difíceis, é por isso que quando os dias difíceis chegam, a grande maioria das pessoas sabotam com a sua vida, é por isso que quando os dias difíceis chegam, a grande maioria das pessoas alteram seus destinos, elas jogam tudo a perder, elas jogam tudo fora, elas não têm essa mente preparada, elas não têm, então ao se deparar com um grande desafio, o que elas fazem? Para elas agora a vida acabou, para elas agora não tem mais jeito, para elas agora não tem mais solução, mas aí que entra quando nós agora assumimos esse controle, então agora eu não deixo mais como Zeca Pagodinho canta, a vida me levar, eu não deixo mais as emoções me levar, porque eu sei que muitas situações virão, que muitas situações surgirão, que nem todos os dias eu estarei com vontade de fazer as coisas, nem todos os dias eu estarei com desejo para fazer as coisas, nem todos os dias eu estarei apto com alegria para realizar algumas coisas, mas aí o que eu faço? Ah, eu não tenho vontade, eu paro? Ah não, eu não estou me sentindo bem, eu desisto? Ah não, algo aconteceu aqui que agora não tem mais jeito, eu abro mão? Então acabou, é o fim, o dia mal chegou, eu me entrego, o dia mal chegou, eu me acovardo, o dia mal chegou, eu recuo, o dia mal chegou, eu deixo de viver, que infelizmente é o que muitos fazem. Por não ter uma mente preparada, exatamente para enfrentamentos, vem cá, Qualquer trabalho que você for realizar, qualquer trabalho, qualquer empresa que você entrar, você terá que trabalhar com pessoas ali dentro, não terá? E pessoas são pessoas, não são? E pessoas, tem pessoas agradáveis e tem pessoas difíceis, não tem? Então, você já sabe que qualquer lugar que você for para trabalhar, naquele trabalho vai ter gente que vai gostar de você, não vai? Mas também vai ter gente que não vai gostar. Mas aí o que as pessoas começam a fazer? Quando começam a aparecer aqueles que não gostam, e aí é aquela sensação que agora eu estou sendo perseguido, porque agora querem o meu mal, aí o que a pessoa faz? Sempre que ela é pressionada, ela desiste. Aí ela sai do emprego, aí ela pede demissão, aí ela vai embora, aí é sempre assim, Ah não, mas é porque lá as pessoas, tá? Mas pessoas haverá em qualquer outro lugar que você for trabalhar, ou você prepara a sua mente para lidar com isso, ou você sempre vai viver largando coisas, abrindo mão de coisas, desistindo de coisas. Porque qualquer lugar que você for trabalhar, é igual quando alguém diz, Ah, eu não vou mais mexer com gente, não. Agora eu vou trabalhar com animais. Ué, e quem disse que animais também não dá problema? Quem já criou animais aqui sabe muito bem, quem já veio de uma vida que teve sítio, que teve que trabalhar em fazenda, sabe muito bem. Para criar galinha, você já tem que ir um trabalho violento, aquilo dá um desgaste violento. Então se eu não preparo a minha mente, se eu não tenho o meu emocional, se eu não tenho o meu espiritual, se eu não tenho o meu psicológico preparado, exatamente para enfrentamentos, todas as vezes que eu me deparar com um, eu desisto. Eu trato como nós falamos aqui, Ah, não tem saída? Ah, não tem solução? Ah, estão me perseguindo? É melhor eu sair. É melhor eu abrir mão. É melhor eu parar. E assim vai sendo relacionamentos. Assim vai sendo em tudo que a pessoa faz. É melhor eu parar. É melhor eu desanimar. É melhor eu desistir. Espera aí. Diga comigo, eu preciso me levantar com bravura, e enfrentar com alegria e com uma boa atitude. Porque é assim que você vence. É assim que você vence. A situação chega, os problemas chegam, as adversidades chegam. Você lida com situações, suas emoções, as coisas querem te manter para baixo, querem te manter desanimada, as coisas querem te manter ali, sem reação. É como se você não tivesse alternativa. A não ser aceitar aquilo. A não ser aceitar ficar sem. A não ser aceitar perder. A não ser aceitar ficar no prejuízo. Mas aí você toma decisão. Não, não é. Eu não vou tratar como se não tivesse jeito. Eu não vou tratar como se não tivesse saída. Eu não vou tratar como se não tivesse solução. Eu vou me levantar, eu vou reagir. Eu vou agora ter uma boa atitude. Porque é isso que tem faltado. Por que nós vemos a maioria das pessoas infelizes hoje? Por que nós vemos a maioria das pessoas frustradas hoje? Porque quando elas poderiam ter uma boa atitude, elas se entregam ao que estão sentindo. Quando elas poderiam ter uma boa atitude e não recuar. Ter uma boa atitude e controlar suas emoções. Ter uma boa atitude e decidir. Ah, mas eu sinto. Ai, mas e daí? Eu sinto um monte de coisa. E só porque eu estou sentindo, eu tenho que sair fazendo? Não, mas é que o senhor não está entendendo. Eu sinto. Eu sinto. Tá, mas você vai sentir um monte de coisas. E você só vai viver com base no que você sente? Não, mas é que, sabe? Aconteceu. Mas vai acontecer um monte de coisas ao longo da vida. E você vai viver com base no que te aconteceu? Porque assim, eu sinto. Ou eu não tenho vontade. Ou eu estou com vontade. Ou eu sinto. Ou eu estou com vontade. Ou eu não estou com vontade. Ah, mas é que eu não estou sentindo. Ah, mas é que eu não estou com vontade. Peraí, por que que independente da vontade ou dos sentimentos, você não decide viver com uma boa atitude? Por que que ao invés das emoções e de tudo que está acontecendo, você não decide viver com uma boa atitude? E vencer tudo isso? Por que que então? Ah, é que eu estou me sentindo desanimado hoje. Por que que então você não tem uma boa atitude e vence o desânimo? Ah, mas é que eu estou me sentindo cansado. Por que que você não tem uma boa atitude e vence o cansaço? Não, mas é porque o senhor não entende. É que eu tenho tanta coisa para fazer. Tá, e quantos que também têm um monte de coisas para fazer? É igual hoje. Nós temos hoje 25 horas de culto e de oração. Começamos às 7 horas da manhã. Vamos até às 8 horas da manhã de quinta. Já tivemos 3 cultos, esse é o quarto. Só agora. E isso que é 3 e 18. Nós começamos às 7 da manhã, agora é 3 e 18. Nós já tivemos 4 cultos com esse. E mais todo esse período de oração. Às 19 e 30, teremos um outro culto. Mas as orações continuarão até lá. Às 23 horas, teremos um outro culto. Mas as orações continuarão até lá, que é o culto dos jovens. Às 2 horas da manhã, nós teremos um outro culto do relacionamento com Deus. Mas as orações continuarão, da hora que acabar o culto dos jovens, até o início do culto do relacionamento com Deus. Às 3 horas da manhã, encerramos o culto do relacionamento com Deus. Mas, às 7 horas da manhã da quinta, tem outro culto de servos e discípulos. E, das 3 da manhã até as 7, haverá gente aqui orando. A madrugada inteira. Aí, se fosse por base no que sente, bom, nós ficamos 25 horas. Direto com a igreja aberta. Com tudo funcionando. É obreiro, é isso, é aquilo. É todos os cuidados com a igreja. Então, por mais que você tire alguns períodos de descanso, não é a mesma coisa. Você tem que interromper várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Então, vamos lá. Vou dar o meu exemplo. Porque se eu não tiver uma boa atitude e não me levantar. Então, tá. Eu estou fazendo o culto agora. O bispo Anderson faz às 19h30. Aí, eu faço às 23h. E depois, eu faço às 2h da manhã. Então, eu saio daqui já por volta quase das 4h da manhã. Amanhã, quando for 8h, 8h30 no máximo, eu já estou aqui de novo. Para mais um dia inteiro. Nós temos o treinamento da Praça da Sé amanhã. Então, isso significa que nós só vamos terminar lá por volta das 10h e pouco, 11h da noite. Para finalizar as atividades na igreja. Depois das 11h, quase. Quase depois das 11h. Para que amanhã... Saia daqui. Hoje, praticamente, quase não dorme. Amanhã, nós saímos próximo das 11h. Ou, às vezes, até passado já às 11h. Mas, às 6h30 da manhã da sexta-feira, a igreja está aberta. Porque às 7h tem mais um culto. Então, aí você para. Ah, mas... Ah, eu sinto. Eu sinto. Tá. Você acha que nesses intervalos, nesse período, não vem o cansaço? Não bate o cansaço? Ah, eu acho que eu não vou fazer. Ah, eu acho. Mas, aí que está. Ou eu cedo para isso. Ou eu decido me levantar. Ou eu decido enfrentar com alegria todos os desafios que eu tenho. Sem deixar que isso altere meu humor. Sem deixar que isso altere a minha vida. Sem deixar que isso altere a minha rotina. Aí eu me levanto. Aí mesmo com tudo isso, eu vou lá e tenho uma boa atitude. Por quê? Porque eu quero vencer. Porque é assim que se vence. Porque vai ter situações atrás de situações o tempo todo. Vai ter acontecimentos atrás de acontecimentos o tempo todo. E aí que vem o ponto. Você tem ou não tem um Deus vivo que está com você? Ah, bispo, eu tenho. Então, perfeito. Se você tem, diga comigo. Eu posso enfrentar e vencer qualquer coisa. Você tem Deus ou não tem com você? Tem ou não tem? Então, você pode enfrentar e vencer qualquer coisa. Mas, aí o que muitos fazem? Acabam fazendo acordos. Que eles não precisariam fazer. Eles fazem acordos com o inimigo. Fazem acordos com os seus sentimentos. Fazem acordos com as suas vontades. Quando, na verdade, você poderia vencê-los. E sabe qual é o problema de você fazer acordo? Com o seu inimigo. É que ele nunca vai cumprir o acordo dele. Aí você faz um acordo com o desânimo hoje. E você deixa de fazer coisas. Porque você estava desanimado. Acreditando que seria só hoje. Que o desânimo só te afetaria hoje. Mas o acordo com o inimigo não funciona. Porque o inimigo nunca cumpre. Aí o que vai acontecer amanhã? O que você achou que era só hoje? Ele vem para amanhã também. E aí amanhã, você deixa de fazer coisas. Porque continua desanimado. E aí você vai esperar ter ânimo para fazer algo. E muitas vezes, passa-se um mês, dois meses, um ano, um ano, dois anos, três anos, dez anos. Esse ânimo nunca chega. E a pessoa está lá. Perdeu tempo. Perdeu vida. Perdeu oportunidades. Não construiu nada. Não fez nada. Por quê? Na cabeça dela. Não, será só hoje. Não, não. Eu vou fazer o acordo hoje. Eu vou deixar o desânimo vencer hoje. Porque é só hoje. Amanhã eu faço. Mas aí se o desânimo te venceu hoje, ele te vence amanhã. Se a preguiça te venceu hoje, ela te vence amanhã. Se aquele sentimento te venceu hoje, ele te vence amanhã. E ele te vence depois. E enquanto você não der um basta, é o que nós vemos. Não tem pessoas com cinquenta, sessenta anos que não construíram nada. E estão infelizes e frustradas. Porque nunca saíram do lugar. Porque elas nunca decidiram se levantar. Elas nunca decidiram reagir. Aí, olha o que a Bíblia nos ensina. Sobre exatamente isso. Não faça acordo com o inimigo. Não faça acordo com as suas emoções. Vença elas. Não dê o que a sua emoção está querendo. Não dê o que a sua vontade está querendo. Vença. Porque a sua vontade a cada dia vai querer mais de você. E você não é feliz fazendo só o que você tem vontade. Eu brincava esses dias ainda. Com alguns jovens e algumas crianças sobre isso. E eu falava, imagina. Como que seria a nossa vida hoje. Se nós tivéssemos feito só o que nós tivéssemos vontade de fazer? Imagina onde nós estaríamos hoje se só tivéssemos feito aquilo que tínhamos vontade. Porque quantos que na infância não tinham vontade nenhuma de estudar? De ir para a escola. Eu fico imaginando, na minha infância eu detestava ir para a escola. E aí eu fico imaginando, se a minha mãe tivesse deixado eu fazer apenas o que eu tinha vontade. Apenas o que eu tinha vontade. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades. Diga comigo, é como uma cidade. Com os seus muros derrubados. Qual que era a maior proteção de uma cidade lá atrás? Os muros. Um muro derrubado, que proteção aquela cidade teria? Nenhuma. É assim que muitos estão. Por que a vida de muitos não estão protegidas? Porque eles não sabem controlar as suas emoções. Aí eles estão como uma cidade sem muro. A vontade, o sentimento, a emoção chega e faz com ela o que ela bem entender. Faz com ela o que ela bem quiser. Que é o que eu estou dizendo. Imagina, se eu, eu era uma luta para ir para a escola. Muitas vezes eu tinha que apanhar antes de ir para a escola. Para poder ir para a escola. Por quê? Porque eu não queria. Imagina se eu tivesse feito só o que eu tinha vontade de fazer. Hoje eu não saberia ler. Hoje eu não saberia escrever. Hoje eu não saberia muita coisa. Aí, quando era, quantas vezes que eu, pelo menos, quando eu era criança, era também uma luta para escovar os dentes. Eu queria já acordar, sair para brincar, para fazer as coisas. E não, esse negócio era uma guerra. Eu não tinha vontade de escovar os dentes. Mas imagina, se eu só tivesse feito o que eu não tinha vontade, eu não teria os dentes que eu tenho hoje. É claro que agora, os avanços tecnológicos, né, dão condições de você ter um sorriso melhor. Mas, eu tenho bons dentes. Mesmo tirando tudo que eu fiz na minha boca já. Mas eu tenho bons dentes. Mas eu não teria. Se eu tivesse feito só o que eu tivesse vontade de fazer. Provavelmente eu teria perdido todos os meus dentes com cárie, com um monte de coisa. Por quê? Porque naquele tempo, eu não tinha vontade de tomar banho. Eu não tinha vontade de escovar os dentes. Eu queria burlar minha mãe. Queria brincar. Só sabia. Eu só queria brincar. Só queria jogar bola. Naquela, na minha infância, eu só queria fazer isso. Aí imagina, se eu só tivesse feito que homem que eu seria hoje. Que adulto eu seria hoje. Da mesma forma você. Imagina, se você tivesse feito só o que você queria fazer. Na sua infância. E na sua adolescência. Que pessoa que você seria hoje? Que pessoa você seria? Mas aí, o que nós vamos fazendo? Nós vamos fazendo acordos. E aí, eu vou cedendo. E aí, eu vou deixando. Aí, a vontade vem. Ao invés de eu vencer ela. Eu faço aquele acordo, sabe? É só hoje. Aí, o sentimento vem. Ao invés de eu vencer ele. Eu faço o bendito acordo. É só hoje. É só hoje. E aí, vamos aqui. Primeiro Samuel, capítulo 11. Versículo 1º. Do 1 ao 4. Que diz assim. O Amonita. O Amonita, Naás. Amonita. 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 Quando as vontades chegam. Quando as vontades chegam. Quando os acontecimentos batem a porta. Ao invés de estar irredutível e dizer. Não, eu não vou dar o que você quer. Eu não vou fazer o que você quer. Não, não, não. Me apresenta a sua proposta. Não, não, não. Vamos fazer um acordo. Mas qual era a condição do acordo? Que eu arranque o olho direito de vocês. Ou seja, que eu prejudique a sua visão, porque onde não há visão, o povo perece. E é exatamente o que os acordos que muitos têm feito com os seus sentimentos, com as suas emoções, têm causado, têm os deixado cegos. Eles fazem acordo com as emoções, com os sentimentos, e aí eles já não conseguem mais ver aonde isso vai levá-los. Eles já não conseguem mais ver o que isso vai causar com eles. Era o acordo. Fizeram um acordo por conta da covardia e do medo. Estavam lá com medo de enfrentar. Quantos que aceitam coisas porque não sabem se posicionar e dizer não? Quantos que vivem coisas que não gostam porque não sabem se posicionar e dizer não? Covardes. Têm medo. Eu lembro uma vez, numa época que eu tive muitos problemas financeiros, e boa parte desses problemas foi que eu não sabia dizer não para um vendedor. Se eu entrasse numa loja, eu era tão covarde, que se eu entrasse numa loja e eu provasse alguma coisa, eu não conseguia simplesmente virar e falar assim, olha, eu não vou ficar. E virar as costas e ir embora. Não. Eu era tão covarde, era tão medroso, eu me preocupava tanto com o que os outros iam pensar, que ainda que eu não gostasse daquilo, do que foi me apresentado ali, eu levava só para não contrariar o vendedor. Porque eu tinha medo da opinião dele, eu nunca mais ia ver aquele cara na minha vida, ou aquela mulher na minha vida. Mas eu tinha medo do que ela ia pensar, ou do que ele ia pensar. E aí só porque eu fiz ele abrir algumas camisas, ou fiz ele pegar alguns pares de sapatos, eu ficava com medo de dizer não, e eu comprava, eu já comprei coisas sem gostar, por causa disso. Por que é isso? Por que as pessoas fazem acordos? Por que elas aceitam o que elas não precisariam aceitar? Por que são covardes de dizer não? Tem medo de dizer não? Por que não querem se posicionar? Por que temem? Temem o que o outro vai achar? Temem o que o outro vai pensar? E com isso, elas entram em problemas que elas não precisavam. Elas pegam coisas que não precisavam. Diga comigo, não tem acordo com o diabo. Não tem. Não tem acordo com as minhas emoções. Não tem acordo com os meus sentimentos. Não tem acordo com as minhas vontades. Porque no final, o que ela exigirá de mim, é alto demais. Eu vou fazer um acordo para ficar cego. Eu vou fazer um acordo para entrar em problemas. Eu vou fazer um acordo para sabotar o meu destino. Porque o que esse acordo vai exigir, é demais. O preço é muito alto. Mas as pessoas não veem. Por quê? Porque o acordo já colocam elas numa condição de cegas. Elas não enxergam. Quantos? Que foram acordar com os seus sentimentos e perderam oportunidades. Porque estavam com medo. Estavam se sentindo inseguras. Porque acreditavam que não eram para elas. Perderam tempo. Perderam vida. Perderam oportunidades. Porque assim. A covardia, o medo, diga comigo, gera um padrão de mentalidade. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes a covardia e o medo, está criando um padrão de mentalidade em você. Que padrão? Aquela mentalidade de que se ninguém me ajudar, eu não posso. Que se ninguém fizer nada por mim, ou se ninguém me dar nada, eu não consigo. Não, mas é que eu preciso da ajuda de pessoas. E se você não tiver? Porque eu tenho que tomar cuidado, que às vezes o medo, a covardia, os acordos para os meus sentimentos que eu vou fazendo. Eles vão desenvolvendo um padrão mental na minha vida. Que aí eu começo a acreditar que eu preciso. Não, ninguém me ajuda. E se eu não tiver ninguém para me ajudar? Uai, você se ajuda. Porque nós vemos isso acontecer na Bíblia. Teve momentos que o Abraão, não tinha ninguém para acender o fogo para ele. Ele acendia o seu próprio fogo. Porque aí nós vamos entrando numa condição que é assim. Não, mas é que eu preciso. É claro, é ótimo ter pessoas do nosso lado. É ótimo ter pessoas nos ajudando. Mas, se eu não tiver ninguém me ajudando. Diga comigo, isso não pode ser um problema. Porque se ninguém fizer algo por mim, diga, eu vou fazer algo por mim. Eu não vou é ficar nessa condição. Se ninguém me ajudar, eu vou me ajudar. Porque nesse estado eu não permaneço mais. Nessa condição eu não permaneço mais. Mas isso é um negócio que me irrita profundamente. É um negócio que me causa, assim, uma irritabilidade enorme. Que me deixa estressado. Sabe por quê? Porque tudo isso, diga comigo, é uma desculpa. Para aceitar tudo o que é proposto. Ah, mas porque ninguém me ajuda. Olha, se tem um negócio que me irrita internamente. É claro que fora eu tenho que manter o controle. Eu tenho que manter a paz. Mas, se tem um negócio que me irrita internamente, é isso. Ah, mas é que ninguém me ajuda. Não é que ninguém faz nada por mim. Mas aí, de verdade, quando nós amadurecemos, quando nós desenvolvemos a mentalidade certa, de verdade, quem que tem a obrigação de fazer algo por você? De verdade, quem que é obrigado a fazer algo por você? Ninguém. Seu pai não é obrigado a fazer nada por você. Sua mãe não é obrigado. O seu marido, a sua esposa. Se nós formos parar com clareza e olhar, peraí, ninguém é obrigado a me ajudar. Ah, mas se casou comigo, tudo bem. Mas não tem. Tem coisas que não tem. Ninguém é obrigado a fazer nada. Então, por que ninguém faz? Eu vou desistir? Eu vou parar? Nós temos o bom senso. É claro, se eu me casei, eu tenho o bom senso. Eu vou fazer. Mas vem cá. Não adianta a minha esposa querer esperar. Como, ah, se eu tivesse a obrigação, por exemplo. Tem casais que brigam hoje. Por quê? Porque na cabeça deles, um tem a obrigação de fazer o outro feliz. Gente, quem que pode fazer alguém feliz? Felicidade é uma decisão que a própria pessoa toma. Mas aí é a ladainha de sempre. Ai, ninguém faz nada por mim. Mas é claro, ninguém é obrigado a fazer. Não, mas é que ninguém me ajuda. As pessoas têm o direito de me ajudar. Ninguém tem o direito e a obrigação de te ajudar. Te ajudarão se quiserem. E se não quiserem, não ajudarão. Foi igual um dia. Eu estava comendo algo. Uma pessoa chegou. E ela quis. Não, é porque você tem o direito de me dar o que comer. Porque você tem. Eu não tenho. Eu virei e falei assim. Ué, problema é de quem? Não. Eu posso te dar o que comer, sim. Mas eu não sou obrigado. Se eu não quiser te dar o que comer. Ué, que obrigação eu tenho de te alimentar? Nenhuma. Se eu quiser simplesmente ignorar aqui. E continuar comendo o meu lanche. Eu continuo comendo sem nenhum problema. Eu não sou obrigado. Ah, mas é porque você tem e eu não tenho. Ué, eu falei. Que culpa que eu tenho disso? Ou que culpa que alguém tem disso? Eu te ajudo. Porque eu entendo. Que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Mas não porque eu tenho a obrigação de fazer algo por você. Ninguém que está aqui. Porque tem pessoas que estão aqui. E você que está do lado de fora. Mas ninguém que está aqui do lado de dentro. Só porque está do lado de dentro. Tem obrigação de fazer algo por você. Não é porque alguém está aqui comendo. Que tem a obrigação de dar para você comer. Porque você não tem o que comer. Ninguém tem essa obrigação. Essa não é uma culpa das pessoas. São suas decisões. São suas escolhas que te colocaram aqui. Não vem me dizer que você não teve oportunidades. Porque é esse o discurso. Ah, mas é porque ninguém me ajudou. Tá, mas quantos que também não tiveram ajuda de ninguém. E ainda assim conseguiram. Porque às vezes as pessoas chegam como se nós fôssemos obrigados. E não tem obrigação. Eu tenho visão e sabedoria. Que eu sei. Que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas eu não sou obrigado. Eu não sou. Eu posso ajudar pessoas? Posso. Como eu ajudo. E como eu ajudei essa pessoa. Mas não antes de mostrar para ela. Não, 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 não. Ninguém é obrigado aqui a te dar. Não é porque você está em condição de rua. Que eu que tenho uma condição melhor que a sua. Sou obrigado a fazer algo por você. É a mesma coisa. Não é porque alguém tem dinheiro. E você não tem. Que a pessoa que tem dinheiro é obrigado a fazer algo por você. Não é. E é exatamente por essa mentalidade. Que muitos não saem do lugar. Porque estão lá sempre esperando. O que vão fazer por mim. Aí eu jogo agora para você. O que você vai fazer por você? Porque talvez você chegue. Ah não. O que vão fazer por mim? O que o governo vai fazer por mim? O que a minha família vai fazer por mim? O que as pessoas vão fazer por mim? Ok? O que você vai fazer por você? O que que você vai fazer pela sua vida? O que que você? Porque nós vemos dois paralelos. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Não curou? E ele também curou o paralítico do tanque de Betesda. Não curou? Ele curou os dois. Certo? Curou os dois. Ele tinha obrigação de curar os dois? Nenhuma, né? Ele não tinha obrigação. Mas ele curou. Só que qual que foi a ladainha do paralítico do tanque de Betesda? Que ninguém me ajuda. Que todo mundo passa na minha frente. Que sempre vem alguém antes de mim e consegue as coisas e eu não. Mas ele não fez nada. Se não fosse Jesus, Jesus não tinha obrigação. Mas o amor dele, a misericórdia dele. Fez ele olhar para aquele cara e ver que ele estava ali há tanto tempo. Por causa daquela mentalidade que Jesus foi lá e curou. Certo? Mas a mulher do fluxo de sangue, ela teve ajuda de alguém? Alguém ajudou ela? Alguém fez algo por ela? Ela era considerada impura por qualquer pessoa. Ninguém nem se aproximava dela. Da mesma forma que o paralítico do tanque de Betesda não tinha ajuda. A mulher do fluxo de sangue também não tinha. Mas ela não ficou lá dizendo, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Ela se arrastou até onde Jesus estava e tocou nele para ser curada. Porque ninguém ajudou ele e ninguém ajudou ela. Mas ela, diga comigo, ela fez algo por ela. Ela foi até Jesus. É a mesma coisa do Bartimeu. Ninguém ajudou o Bartimeu. E quando o Bartimeu começou a buscar ajuda, as pessoas mandaram ele fazer o quê? Cala a boca, fica quieto. Ou seja, ele não teve ajuda e nem apoio. Ninguém fez nada pelo Bartimeu. Mas ele fez. Ele chamou a atenção de Jesus. Ninguém ajudou o Bartimeu. Mas aí eu tenho que parar e analisar. Qual que é a cabeça que eu estou tendo? Será que eu não estou lá como paralítico do tanque de Betesda? É porque ninguém me ajuda. É porque ninguém me ajuda. Tá, mas ninguém ajudou o Bartimeu e ele não foi curado mesmo assim? Ninguém ajudou a mulher do fluxo de sangue e ela não foi curada mesmo assim? Foi. Foi. Teve o paralítico que desceu pelo telhado que teve ajuda. E é maravilhoso ter ajuda. Mas esses casos não tiveram. E eles não deixaram de viver. O paralítico que desceu pelo telhado foi ajudado e teve o milagre dele. Não teve? Lindo. Maravilhoso. Foi ótimo ver. Ele teve ajuda. E ele venceu porque ele teve ajuda. Mas a mulher do fluxo de sangue não teve ajuda e também venceu. O Bartimeu não teve ajuda e também venceu. Então, o que que eu preciso entender? Que se eu tiver alguém para fazer algo por mim, eu glorifico a Deus por isso. Mas se eu não tiver alguém para fazer algo por mim, eu não vou usar isso como uma justificativa para continuar no mesmo lugar. Eu vou fazer algo por mim e vou glorificar a Deus por isso. Por isso. Por quê? Porque eu não quero perder a minha visão por fazer acordos que eu não precisaria fazer. Eu poderia lutar, mas eu escolhi aceitar. Eu poderia reagir, mas eu escolhi aceitar. Eu poderia passar por cima, mas eu escolhi aceitar. Está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo? Que foi o que o pessoal de Jabes fizeram. Ai, se ninguém nos ajudar, nós nos renderemos. Meu filho, se ninguém te ajudar, vá você, faça você, lute você. Mas não se renda a essa desgraça de vida. Viver sem um olho, você vai se render, perder um olho. Olha que condição mais desgraçada de se viver escravos e sem um olho. Por quê? Ai, ninguém me ajudou. Então eu morro lutando, mas eu não vou me entregar. Porque era isso que todo mundo precisaria aprender a fazer com as suas emoções, com os seus sentimentos. Com o que está sentindo. Com todas as coisas que estão fazendo, falando com ela, dizendo para ela. Com todas as vozes que estão ali gritando dentro dela. Cala todas elas. Por quê? Diga comigo, por quê? Eu tenho um Deus. Você tem ou não tem? Tem. Então, ao contrário de fazer o que a maioria faz, por causa desse Deus, eu me levanto. Por causa desse Deus, eu combato. Por causa desse Deus, eu reajo. E por causa desse Deus, eu venço. Sem fazer acordo. Sem fazer acordo. Aí, olha isso aqui. Eu acho isso aqui incrível. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Tudo. Porque o mesmo problema, nós terminamos lendo no versículo 4. Os mensageiros chegaram a Jibé, a cidade de Saúl. E relataram essas coisas ao povo. Diga comigo. E todos choraram em alta voz. Todos choraram, certo? Olha agora, é tudo uma questão de perspectiva. É a questão do espírito que está dentro de você. É por isso que a Bíblia diz. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo terá trevas. Porque olha isso aqui. Naquele momento, quando Saúl estava trazendo o gado do campo e perguntou. O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Diga comigo. Quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso. Enquanto uns sentaram e choraram. Teve um outro que quando ouviu a mesma coisa ficou furioso. E não aceitou que aquilo acontecesse. Ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços. E por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel proclamando. Isso acontecerá. Aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo. E eles vieram unânimes. Quando Saúl os reuniu em Bezeque. Diga comigo. Havia 300 mil de Israel. E 30 mil de Judá. Tinha gente ou não tinha pra mudar aquela situação? Tinha 330 mil homens preparados pra guerra. Pra mudar aquilo. Mas o que o medo e a covardia faz? Olhar e se entregar antes de querer lutar. Olhar e se entregar. Porque gente pra mudar aquela realidade tinha. Tava lá. E disseram aos mensageiros de Jabes. Diga aos homens de Jabes e Gileade. Amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação pra vocês. Quando relataram isso os habitantes de Jabes. Eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas. Amanhã nos renderemos a vocês. E poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte Saúl dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento amonita. Na alta madrugada. E mataram. Até a hora mais quente do dia. Naqueles que sobreviveram se dispersaram. De tal modo que não ficaram dois juntos. Que não ficaram dois juntos. Mas é o que nós estamos dizendo. Diga comigo o momento em que vivemos. Exatamente o da cultura dos coitadinhos. É cada dia. E a cada dia que passa essa mentalidade de fazer acordos. Com o mal tem aumentado. Está até mesmo dentro das igrejas. Aonde por covardia você aceita tudo. Aonde por medo de perder você aceita tudo. Aonde com medo de confrontar você aceita tudo. Quantos que são crentes. Mas ainda carregam a mentalidade coitado. Quantos que são crentes. Que ainda exaltam o nome do Senhor. Mas na hora. Diga comigo. Mas na hora. Do vamos ver. Desmontam. Cedem as propostas. Cedem para a cultura. Se dizem. Crentes. Cristãos. Exaltam o nome do Senhor. Mas na hora do vamos ver. Se vitimizam. Na hora do vamos ver. Culpam. Os outros. Ou se culpam. Pela cor. Da pele. Ou se culpam. Pela raça. Ou se culpa. Pela falta de estudo. Ou se culpa. Pela família que teve. Culpa a cor da pele. Culpa a raça. Culpa os estudos. Culpa a família. Culpa o que fizeram com eles. Dizem crentes. Exaltam o nome do Senhor. Mas daqui a pouco está lá. Culpando a cor. E desde quando. Cor é impedimento. Para Deus levantar e honrar. Ele pode tornar forte. E grande. Qualquer pessoa. Seja você branco. Negro. Preto. Pardo. Cinza. Seja você. Loiro. Seja você. Seja você o que for. Ele honra. Ele levanta. Ele promove. Para de ficar culpando cor. Para de ficar culpando raça. Para de ficar culpando estudos. Para. Porque Deus não está preso a nada disso. Se Ele quiser honrar você. Ele te honra. Então para. Você não é uma vítima. Se levanta. Se porte. Como tal. Você não é uma vítima. Mas está lá. Lambendo suas feridas. Olha para mim. Ai. É porque eu não estudei. É porque eu não estudei. Tudo bem. Se você não for. Não tiver estudo. Se candidate à presidência. Deu certo para o nove dedos. Dá certo para você também. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Com o que importa. Para. Não faça mais isso com a sua vida. Não aceita mais viver assim. Para de se vitimizar. Diga comigo. Parece. Que nunca leram. As escrituras. O que que o próprio. Paulo descreve. Porque ele começou a ver isso acontecer. Com todo tipo de gente. Diga comigo. Diga comigo. Não há judeu. Nem grego. Nem escravo. Nem livre. Nem homem. Nem mulher. Diga. Pois todos. São um. Em Cristo Jesus. Sabe o que que eu estou vendo? Paulo diz isso. Porque ele começou a ver. O evangelho entrar nas vidas. E transformar. E mudar. E ele disse. Uau. Não tem a ver. Se é cristão. Se é gentil. Se é grego. Se é hebreu. Se é judeu. Se é romano. Não tem nada a ver. Se é escravo. Se é livre. Se é homem. Se é mulher. Não. Porque todos são um. Só em Deus. E Deus levanta. Deus honra. Deus abençoa. Não tem distinção. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. É qualquer pessoa. E Paulo fica lá admirado com isso. Mas aí vem o discurso vitimista. Que infelizmente é característico de quem não sabe quem é em Deus. Porque quando você sabe quem é em Deus. Ah, você não faz acordo. Seja você homem ou mulher. Seja você branco ou negro. Seja você um analfabeto. Ou alguém que tem ensino superior. NBA. Mestrado. Doutorado. Seja você quem for. Quando você sabe quem você é em Deus. Você não se nivela por baixo. Você não se nivela por baixo. Não se nivela. As escrituras garante. Ninguém que confia em Deus de todo o coração. Irá se arrepender disso. Isso não mudou. Diga comigo. Não importa. Qual seja o antecedente religioso de alguém. Não importa. Diga comigo. O mesmo Deus. É por todos nós. Agindo do mesmo modo. Diga como incrível. Generosidade. Para com todos os que buscam a sua ajuda. Diga comigo. Todo aquele. Que clamar. Socorro Deus. Alcançará ajuda. Não importa de onde você veio. Não importa o que você foi. Não importa o que você fez. Não importa teus antecedentes. Antecedentes. Não importa. O antecedente de ninguém. O que você foi. O que você fez. De onde você veio. Se você se posicionar em Deus. E buscar Ele de todo o coração. Você pede. Me ajuda Senhor. E Ele te ajuda. Você pede socorro meu Deus. E Ele te socorre. E Ele te socorre. É o que está aqui. Então arranca esse discurso vitimista. Esse perfil de gente que ainda não crê no amor do Senhor. Não. Não aceita. Essas pessoas tendem a negar o nome de Jesus facilmente. Por qualquer pressão. Eu não vou negar. Eu não irei. Diga comigo. Eu preciso. Fazer uso. Da mente de Cristo. E a mente de Cristo nos mostra. Que se ninguém fizer algo por você. Deus te capacita para fazer por você. Porque sozinho você não está. É o que o Salmo ainda 27 diz. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. Diga comigo. O Senhor me recolherá. Ainda que ninguém faça nada por mim. Eu tenho um Deus que pode fazer por mim. Amém? Fique em pé, por favor. E é por isso que eu comecei falando. Se nós queremos a cura dos nossos sentimentos como está aqui. Se você quer ver as suas emoções curadas. E não mais como nós lemos em provérbios. Se você não controla as suas emoções. Você é como uma cidade sem muro. Você não tem proteção nenhuma. Porque as suas emoções vão acabar com você. Elas sabotam com você. Por quê? Porque elas mudam o tempo todo. Elas estão alterando o tempo todo. Então o pessoal que está aqui. Filho, filha. Você que está na transmissão agora. Que está me assistindo. Você precisa entender isso. Cada um de vocês que estão aqui. Precisa entender isso. As emoções mudam o tempo inteiro. Eu não posso ser conduzido por elas. Eu não vou fazer a cor do amanhã. Mas é só hoje. Nunca fica no só hoje. Nunca fica. Porque se você cede hoje. Você cede amanhã. E você cede depois. E depois. E isso custa vida. Isso custa tempo. Isso custa energia. Isso custa oportunidades. E os anos estão passando. E as minhas emoções vão me manter no mesmo lugar. Os meus sentimentos vão me manter no mesmo lugar. Tome uma decisão agora. Com a mão no seu coração. E com seus olhos fechados. Eu quero que você fale com o Senhor. E eu quero que você decida. Isso não. Eu não vou viver por sentimentos. Eu vou sair dessa condição vitimista. Eu vou sair dessa condição. Do ninguém me ajuda. Do ninguém faz nada por mim. Eu vou sair dessa condição. Porque eu sei que eu posso me levantar. Eu sei que eu posso reagir. Eu sei que eu posso lutar. Eu sei que eu posso me posicionar. Eu sei que eu posso reagir. Eu sei que eu posso dizer não. Eu não vou acordar com esse sentimento. Eu não vou fazer acordo com essas emoções. Eu não vou. Eu não vou viver mais com base no que eu estou sentindo. Eu não vou, Senhor, mais deixar. Que essa mentalidade. Ela venha definir. Ela venha estabelecer. Ela venha. Ela venha, Senhor, desenvolver. E ela venha criar. Esse novo tempo. Essa nova realidade. Essa nova condição. Meu Deus, na minha vida. Eu não vou deixar. Meu Deus, que nenhum sentimento. De porque eu vivi isso. Ou do porque eu sou assim. Eu sou menor. Não, Senhor. Não tem raça. Senhor, não tem nacionalidade. Senhor, não tem. Não tem, Senhor, cor de pele. Não tem. Não tem o fato de ser homem ou mulher. Não tem diante do Senhor. Isso não pesa para o Senhor. Não pesa. Isso não tem peso. Porque quando há um coração capaz de se submeter. Quando há, Senhor, um coração capaz de obedecer o Teu nome. O Senhor levanta. O Senhor honra. Se essa pessoa pedir socorro, meu Deus. Ajuda, meu Deus. O Senhor ajuda. O Senhor socorre. E eu oro, Senhor, para que essa capacidade, ela venha a ser desenvolvida. Essa mentalidade, ela venha a ser criada sobre o nosso povo. E aonde essa pessoa está. Diante daquilo que ela está fazendo. Diante, Senhor, daquilo que ela tem realizado. Eu oro agora. Eu peço agora por essa mudança. Eu peço agora, Senhor, que isso entre dentro dela. E que ela entenda. Eu não estou em desvantagem. Eu não estou em desvantagem. Eu não estou em desvantagem. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. E que haja esse posicionamento de fé. Esse levantar de fé. Em o nome do Senhor Jesus. E que o seu povo, meu Deus. Ocupe o seu lugar e não se nivele mais por baixo. Diante de ninguém. Ou diante de nenhuma condição. Que o seu povo não venha mais se nivelar. Pela mesma condição. Que antes se nivelava. Por pensar como pensava. Por se ver como estava se vendo. Porque hoje. Essas escamas caem. E ela pode ver. Ela não está em desvantagem. Ela tem o Senhor. Ela não é menor. Porque ela tem o Senhor. Ela não tem que aceitar menos. Porque ela tem o Senhor. E que o Senhor continue trabalhando. E falando a cada coração. E que possamos sair daqui, Senhor. Crescidos. Desenvolvidos. Abençoados. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.